Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje eu vou responder mais algumas perguntinhas de vocês. Eu ia abrir uma nova sessão de perguntas pra vocês no Instagram e no Face, mas eu me dei por conta que eu não tinha respondido tantas assim da última vez, que foi um vídeo que saiu esse ano já, porque demorou um tempão pra sair, porque eu tive problemas com ele, vou deixar linkado aqui em cima. Aí eu resolvi voltar naquela postagem que eu fiz, eu acho que em novembro, ou outubro, e pegar as outras perguntas interessantes que tinham lá e que eu não respondi ainda. Então eu vou responder agora pra vocês. A Gi Fargiani perguntou com qual idade você se descobriu amante de livros e qual foi o livro que despertou esse amor. Eu já contei um pouco dessa história aqui no canal em outras oportunidades, eu fui uma leitora de fases quando eu era mais nova, eu comecei a ler livros da biblioteca, eu antes já tinha lido quase tudo que tinha dentro de casa, porque eu não entendia muito bem que eu podia ir na biblioteca e tal. E aí em algum momento alguém me explicou isso, eu fui lá e fiz uma carteirinha. E aí eu li vários livros do Paulo Coelho, li vários livros do Sidney Sheldon, li vários livros da Miriam Kiss, da Agatha Christie, da Annie Rice. Aí eu passei um período de, sei lá, um, dois anos lendo pouco, depois eu entrei pra faculdade, aí eu tive um lápis na faculdade também, porque aí eu comecei a trabalhar e aí eu podia comprar livros e não só ficar presa aquilo que tava na biblioteca. E aí quando eu me mudei pra Porto Alegre, eu fiquei mais um tempo assim também, mais um ou dois anos meio parada, eu lia bem pouco por ano. Aí no comecinho de 2013 eu voltei ao meu fluxo de leitura, que só aumentou até agora. Eu não sei dizer pra você, assim, qual foi o livro que fez com que eu me tornasse uma leitora, ou qual foi o primeiro livro que eu li, porque eu realmente não lembro. Eu lembro muito claramente da minha mãe me dizendo que eu devia ter um caderno onde eu deveria anotar os livros que eu tava lendo, porque aquilo ia ser importante pra mim, duro. E óbvio que na época eu dei zero bola pra mãe, e hoje eu me arrependo de não ter esse registro, porque eu acho que seria algo bem legal. O João Vitor Ramos perguntou uma coisa legal, que é existe algum livro do passado que você tenha gostado muito, mas que se lesse hoje em dia provavelmente não gostaria tanto? Eu não sei se eu não gostaria, mas eu tenho um certo medo de reencontrar Paulo Coelho. Eu acho engraçado que toda vez que eu falo sobre isso aqui no canal, alguém comenta e diz Ai, mas ninguém fala não sei o que, eu conheço poucas pessoas que falam do Paulo Coelho. Quando eu li Paulo Coelho, eu não sabia quem Paulo Coelho era, eu não sabia que tinha toda essa polêmica do Paulo Coelho ser um autor ruim, ou sei lá o que, que falam muitas versões de muitas coisas que falam do Paulo Coelho. Eu li Paulo Coelho quando eu era adolescente, né, sei lá, 12, 13, 14 anos. Eram histórias que eu curtia, e na época fez todo sentido pra mim. E é uma lembrança positiva que eu tenho do autor. E eu não sei como eu reagiria hoje lendo Paulo Coelho, eu tenho um pouquinho de medo. Todas as outras releituras que eu fiz de livros que eu curti, quando eu li nessa época, tipo A Sombra do Vento, A Hora das Bruxas, foram releituras que confirmaram, né, o meu amor pelas histórias. Mas eu quero fazer uma leitura de, uma releitura de Paulo Coelho muito em breve, pra eu tirar essa prova. E acho que tudo bem se eu mudar de opinião também, mas é algo que eu fico um pouco curiosa. A Thaís perguntou como surgiu o nome Resenhando Sonhos. Foi muito engraçado, porque quando eu criei o Resenhando Sonhos, ele não tinha, não era pra falar sobre livros, era um blog pra falar sobre qualquer coisa. E eu escrevia muito sobre qualquer coisa no começo. E quase todos os meus blogs anteriores tinham a palavra Sonhos no nome. Só que os nomes antigos já não serviam pro momento que eu tava vivendo. Então eu queria um nome que passasse o sentimento de que eu estava correndo atrás das coisas que eu queria, de que eu estava olhando pro futuro, de que eu estava... sei lá, eu queria algo que tivesse a ver com os meus sonhos, porque é uma representação também de futuro, de realização. E aí eu fui pesquisando, 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 sinônimos e não sei o quê, até que eu cheguei na palavra Resenha, que na verdade é você destrinchar algo e apontar os pontos positivos e os pontos negativos, e as coisas legais e as coisas não legais. E eu achei que isso se aplicava muito a sonhos, né? De você pegar o seu sonho e analisar ele, ver como ele se tornaria possível, o que você pode melhorar, o que não daria certo e tal. E Resenha não é uma palavra que normalmente o corretor aponta como estando errada. Então quando eu decidi pra esse nome, não tinha nenhuma relação com livros, não tinha nenhuma relação com realmente fazer resenhas literárias, mas foi assim que surgiu completamente do nada, e acho que foi uma escolha bem acertada. A Fanny Godoy perguntou, também tem algum personagem que te marcou muito por você se sentir parecida com eles? Sim, qual e por quê? Eu já me senti parecida com vários personagens, e é estranho porque, às vezes, é uma história que eu até não curto tanto, mas tem alguma coisa que aquele personagem faz, ou fala, ou como ele pensa, que remete a como eu me sinto. Mas eu acho que a personagem que chegou mais próxima foi a Cat, de Fangirl, porque, de certa forma, as nossas histórias se alinham um pouco por situações diferentes, né, por ela ter ido enfrentar uma outra realidade, por ela ter saído da sombra das pessoas que habitavam o seu campo ali, ela ter que se descobrir sozinha, ela fazer algo que ela curte muito, e talvez as pessoas ao redor não darem tanto apoio, até que essa coisa comece a ter um resultado, e aí sim as pessoas, né, olharem pra ela de uma forma, e ela ter pessoas que apoiam e não apoiam, e eu acho que a idade também bateu um pouco. Eu acho que eu me identifiquei muito com a jornada daquela personagem, e como ela me sentia. Talvez não tenha uma personagem que me represente completamente, mas eu acabo pegando alguns fragmentos de alguns pontos, e lembrando que mesmo naquela história ali, que talvez eu não curta tanto, naquele personagem que não tem nada a ver comigo, tem algo com a qual eu consigo me relacionar. A Sayonara85 perguntou, Eu sei que às vezes, quando lemos algumas histórias, temos vontade de conhecer os lugares mencionados. Você já conheceu algum lugar que te interessou? Ou se ainda não, qual lugar tem muita vontade de conhecer? Eu tenho muita, muita, muita vontade de conhecer Nova Orleans, que é onde se passa a hora das bruxas, é onde tem o French Quarter, é considerada uma cidade assombrada, né, por causa dos cemitérios famosos, por causa da arquitetura gótica, por causa que vários e vários filmes e histórias que tem, essa premissa acabam se passando lá. Então eu tenho muita vontade, é o lugar dos Estados Unidos que eu tenho mais vontade de conhecer. A Anne Rice também mora lá, ela já colocou a casa dela, né, como parte de algumas histórias que ela escreveu também, então é um lugar que eu quero muito conhecer. E outro lugar que eu queria muito conhecer é Barcelona, por causa da Sombra do Vento. Eu também queria muito conhecer a casa de Anne Frank, né, que foi onde ela ficou, escondida e tal, que é um lugar bem emocionante. Tenho certeza que seria uma visita muito emocionante, mas ainda não aconteceu, são todos os lugares fora do Brasil, eu não consegui fazer esse tipo de viagem ainda, mas eu espero que o futuro aconteça. A Gervasquez perguntou o que mais te irrita no Booktube e nos vídeos deste nicho. Você acha que ele está com os dias contados? Eu não acho que o Booktube esteja com os dias contados. Algumas pessoas falam sobre isso, e aí reflete no que eu mais me irrito, que é o senso de algumas pessoas falarem em nome de uma comunidade do qual elas pertencem, mas não representam enquanto líder de comunidade. Assim, é muito fácil eu chegar aqui e pegar um sentimento que é meu, uma percepção que é minha, ou que eu compartilho com os meus amigos, e dizer, ah, não, aqui no Booktube é assim, aqui no Booktube é assado, o Booktube vai acabar por causa disso. Nós estamos fazendo tudo errado por causa de Y. Só que você está falando em nome de uma comunidade que é muito maior que seu umbigo, sabe? Então, acho que a coisa que mais me irrita no Booktube é o fato de que algumas pessoas se sentem no direito de falar em nome da comunidade inteira. Só que essas pessoas, elas não se dão ao trabalho de descobrir se a comunidade inteira se sente como elas, ou se é uma coisa simplesmente na sua cabeça. Porque assim, uma coisa é eu postar um negócio no meu Twitter e dizer, ah, me sentindo tão não sei o que, porque não sei o que lá. Daí várias pessoas vão me responder, muitas dessas pessoas são pessoas que me acompanham de forma próxima, e muitas dessas pessoas não vão fazer parte do Booktube. E aí essas pessoas vão concordar comigo, e aí você recebe uma falsa impressão de que você está sendo abraçado por algo que na verdade não representa a comunidade que você está querendo abraçar. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas essa é uma coisa que mais me irrita. E eu acho assim, tem espaço para as pessoas produzirem tipos diferentes de conteúdo, tem espaço para as pessoas produzirem tipos iguais de conteúdo, tem espaço para quem quer fazer lista, para quem quer fazer aula, para quem quer fazer projeto de leitura, para quem gosta de gravar resenha. Porque assim, a coisa que eu mais ouvi desde que eu entrei para o Booktube é resenha não dá visualização. Não se cresce com resenha. Resenha é vídeo que dá trabalho e não dá resultado. Resenha é o que eu mais faço. Hoje eu tenho meus 26 mil inscritos porque eu faço resenhas. É claro que eu faço outros vídeos também como esse, mas o meu carro-chefe ainda são resenhas. Eu tenho resenhas que são as resenhas mais visualizadas de alguns livros. Eu tenho resenhas que soparam. Eu tenho resenhas que é a única resenha no Booktube daquele livro. E eu não me arrependo de ter escolhido fazer isso porque eu gosto de fazer isso e não de ter escolhido gravar outro estilo de vídeo porque aquele outro estilo de vídeo dá a mais visualização. Eu acho assim, antes de você julgar o que talvez valha para toda a comunidade, você tem que se sentir confiante daquilo que você está fazendo. E não colocar a sua insegurança em cima de um grupo inteiro de pessoas que pode estar muito bem, muito feliz fazendo o que está fazendo. E nem estar pensando ou cogitando em acabar o canal, em mudar formato. Enfim, basicamente, cuida da tua vida, deixa as outras pessoas cuidarem ainda delas. O Denis Roberto G perguntou Oi, ele é o jogador número 1? Indica, vale a pena dar uma conferida? E folga na leitura? Eu acabei de ler o jogador número 1, curti bastante. Eu achei o livro super interessante porque eu já falei aqui em outro vídeo, eu tenho 0, 0, 0 conhecimento sobre videogame, eu nunca joguei videogame. Então sim, eu perdi tipo 95% das referências de jogador número 1. Mas o Ernest Cline escreve de uma forma que se você tiver interesse pelo assunto, você consegue se ambientar muito bem. Em contrapartida, que vai ser super chato se você odeia videogame ou se você não tem nem o interesse pelo nicho porque você não vai conseguir se imaginar dentro dos cenários e vai parecer chato, enfim. Mas se você curte, se é algo que te interessa, eu achei um livro excelente, curti muito. A Jennifer Kala Kwanowski perguntou Oi, Thami, tu por acaso frequenta a feira do livro de Porto Alegre? Só curiosidade mesmo. Eu gostaria de saber se tu fez amizade com alguém ou com outros booktubers com a criação do canal. Sim, eu fiz amizade com muitas pessoas, hoje eu tenho um círculo bem grande de amigos e de professores que a maioria dos meus amigos mais próximos hoje fazem parte do booktube, o que é algo muito legal. Eu consegui me relacionar com pessoas que são muito diferentes de mim, pessoas que têm outros gostos literários, pessoas que enxergam o mundo de uma forma diferente, pessoas que eu provavelmente não teria nenhuma relação se o booktube não tivesse surgido. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma comunidade grande de pessoas que se conhecem, a gente se conheceu através dos eventos e manteve a relação ao longo dos anos. Então, é algo bem legal. E a Feira do Livro eu sempre vou pelo menos um ou dois dias, a gente faz dois anos tem um encontro de influenciadores literários na feira, então no dia do encontro eu estou lá porque eu sou uma das pessoas que apresentam o evento junto com o Cadu do Fetiche Literário e eu sempre vou um dia, um outro dia para ver como é que está a estrutura da feira, para conferir local e tal, então eu frequento. Eu não vou, tipo, todos os dias ou todo final de semana e fico lá muito tempo, mas eu vou conforme a demanda pelo menos duas vezes. Eu não vou responder tudo isso que também é, não sei, vou demorar duas horas respondendo, mas assim, tem algumas histórias que eu gostaria de ver virando série ou filme, Trono de Vidro é uma delas, Fura Vermelha é outra, acho que o nome do evento já foi comprado há muito tempo atrás e nunca saiu do papel esse projeto, acho que os livros do John Scalzi também, eu acho que andou rolando uma notícia de que haviam direito sido comprados, então espero que saia alguma coisa aí. Estou muito ansiosa para que dê certo a adaptação de Rebelde do Deserto, porque eu acho que tem potencial para ser uma história muito legal ser adaptada de forma correta, eu tenho expectativas, mas ao mesmo tempo fico meio de pé atrás, porque vai saber qual é o orçamento e como as pessoas vão se dedicar tanto quanto eu acho que elas deveriam. E sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acho que eu gostaria de ver uma série de TV sobre o cemitério dos livros esquecidos, acho que teria como fazer e tornar a história ainda mais instigante do que ela é, você tendo lido os quatro livros você sabe do que eu estou falando, porque é uma história que vai mudando e vai virando, vai tendo estágios e vai virando muitos de investigação e tal, e de certa forma teriam como ser temporadas independentes e ao mesmo tempo haver conexão entre elas que nem são os livros, mas eu não sei como eu me sentiria porque eu acho que eu ficaria muito frustrada se não fosse legal, então talvez não fosse uma opção. E a última pergunta que eu vou responder é da de 2007, você faz manutenção dos seus livros assim como eu limpo a minha estante, isso serve como manutenção dos meus livros, eu pelo menos uma vez por mês ou de 45, 45 dias eu limpo a minha estante, eu tiro os livros, tiro o pó, eu fui aprendendo ao longo dos anos formas menos trabalhosas de fazer isso, hoje eu limpo prateleira, prateleira, tinha épocas que eu tirava todos os livros da estante, dava mó trabalho, e pelo menos uma vez por semana eu passo o aspirador de pó também na estante, eu vou e passo assim por cima para tirar o pó que fica acumulado em cima, mas eu não tenho nenhuma grande técnica assim, quando eu estou limpando mais profundamente eu uso um pincelzinho também para tirar o pó de cima e da lombada que fica para trás, mas assim, eu não ensaco meus livros, eu não passo nenhum produto, eu não tenho nenhum controle de pegar ou não pegar sol, essa estante aqui do lado ela pega um pouco de sol, mas eu não vi nenhum agravamento na situação dos livros, os livros que amarelam são sempre os mesmos livros do mesmo papel das mesmas editoras pegando sol ou não pegando sol, então eu acho que eles se mantêm bem direitinhos assim, eu deixo meus livros respirarem e viverem a vida deles junto com a minha vida, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aproveitado mais algumas perguntinhas para tirar algumas dúvidas, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação e a gente se vê na próxima, tchau, tchau!